Estamos online. Boa tarde, todos, todas, todes. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas àquele momento clássico do Nordeste Lab, que todo mundo espera. Se a gente estivesse aí no presencial, estaremos todos no Teatro do Gate agora, acompanhando essa apresentação dos projetos do nosso pitch, mas enquanto a gente não consegue voltar para o mundo presencial, seguiremos aqui em mais uma edição do nosso pitching virtual. Então, gente, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me chamo André, eu sou um dos coordenadores do Nordeste Lab, divido essa missão com o Gabriel Pires, que vai estar aqui com vocês também mais tarde, na nossa próxima entrada. Antes da gente começar, já passar a palavra para a Vitor Lopes, que está aqui mais um ano com a gente também, a gente só queria reforçar aqui, trazer algumas, rememorar alguns aspectos do nosso laboratório de projetos e que a gente está nessa culminância aqui hoje. Relembrar brevemente esse caminho que fez a gente chegar até aqui. Só reforçando que esse ano a gente fez um... A gente partiu para uma estratégia um pouco distinta em relação aos outros anos, que sempre concentrou suas atividades num período mais curto de tempo e que culminava também com o pitch. Esse ano a gente começou as nossas atividades em março e abril e o nosso laboratório já está na sua terceira etapa. Na verdade, a gente começou a primeira etapa de discussão dos projetos entre os meses de março e abril. Depois realizamos a segunda etapa no mês de julho. Agora estamos na terceira etapa e teremos ainda mais uma etapa, porque a gente é incansável, né? A gente se esforça no mês de outubro. Então, na verdade, o que vocês vão ver aqui agora é um working process, ainda que vai ter uma culminância em outubro, mas esse é o nosso espaço, o nosso ambiente público de aplicação dos projetos que a gente faz todo ano e que acaba sendo, de alguma forma, a culminância e que é aquele momento que todo mundo espera, né? Conhecer os projetos, quem é que está por trás dessas histórias incríveis e tudo mais. Então, só para poder também fazer nossos agradecimentos especiais a todo mundo que passou por esse processo com a gente nesses seis meses de trajetória, relembrar que foram oito projetos selecionados que estão aqui com a gente. Desses oito e sete vão ser apresentados hoje para vocês. São dois projetos de documentário e cinco projetos de ficção, sendo seis longas metragens e uma série, uma série de ficção. São projetos de cinco estados distintos do Brasil, Bahia, Lagoas, Pernambuco, Ceará, Amazonas e o Distrito Federal, cinco estados e o Distrito Federal, e tiveram 17 consultores que tiveram com a gente nesse período. Vou lembrar só o nome de alguns deles, como homenagem especial a todos e todas que tiveram com a gente. A Paula Gomes, que divide com a gente essa coordenação dessa atividade incrível aqui, mais uma vez com a gente, que também foi consultora do Fleta de Documentário. A Marcos Bautista, que ajudou a gente a apreciar esse projeto todo nesse ano em relação à sua programação e seus detalhes, e que também, junto com Paulo Barata, Tami Martins e Melina Bonfim, integrou a comissão de seleção desses projetos que participaram do laboratório neste ano. E a Fernanda Lomba e a Jefferson D, que também foram consultores de projetos, pensando nos seus aspectos de produção e criativos numa perspectiva mais individual, além de todos os outros consultores e consultoras que participaram de masterclass nessas três etapas. E nosso último agradecimento especialíssimo, e já passo a palavra para ele, o Vitor Lopes, que está aqui mais uma vez com a gente nesse ano. Já acho que é o quarto ou quinto ano que o Vitor está aqui cuidando desse nosso pitch de uma forma super carinhosa. Vitor, sempre um prazer estar contigo. Espero que no ano que vem a gente esteja presencialmente realizando essa atividade e apresentando essa culminância também. Então, prazer de fato, prazer inenarrável realmente estar contigo. Obrigado mais uma vez. Enfim, já estou me enrolando, passo a palavra para você e vamos tocar os trabalhos. Abração com os trabalhos, pessoal. Abriu o áudio. Obrigado, André. Uma honra, um prazer estar junto aqui com vocês no Nordeste Lab. Já temos um DNA junto, muito construído, metade de uma década. Realmente é uma estrada. É lindo ver a potência, o fortalecimento do evento, mesmo online. Ano passado, já tivemos projetos e encontros maravilhosos. Esse ano estamos no mesmo espectro. E agradecer a André, a Gabriel, essa dupla incrível, todos esses parceiros maravilhosos. E um parabéns especial pela seleção, pela consultoria, porque realmente estamos diante de projetos muito fortes e muito especiais para todos nós. E, numa época tão trágica e tão delicada, maravilhoso continuar sonhando. Já é uma tradição o pitching de sexta-feira. Estou aqui devidamente de branco, como não pode deixar de ser no Nordeste Lab. Já tenho meu figurino pronto aqui para honrar as tradições, mesmo virtualmente, e procurar um pouquinho da nossa abstinência de Nordeste e de Salvador, especificamente. E também só destacar que, esse ano, a gente tem projetos de Alagoas, da Amazônia, do Distrito Federal, do Ceará, e isso só reforça mais essas forças que a gente está defendendo e reconstruindo a partir daqui. E vamos nessa. Então, temos uma sessão curta, mas muito poderosa, duas maravilhosas viagens, literalmente, já dando um pouco de spoiler. E, para abrir os serviços, é uma grande felicidade. Vou ter que fazer um pequeno merchandising agora, porque temos um filme alagoano que está em cartaz no momento, maravilhoso, Cavalo, entre os meus trabalhos em vários estados. Foi uma grande revelação também estar lidando com projetos de Alagoas. E é uma grande felicidade. Um beijo à minha abstinência de Maceió, mas também, enfim, vamos mais para o interior. Mas é uma grande honra abrir esse pitching com o projeto alagoano, representando essa cena alagoana que está vindo forte. Então, vou preparar aqui o nosso cronômetro, vamos seguir as nossas regras do jogo, sete minutos de apresentação e oito de debate com a banca. E vamos, então, para as alagoas, para começar essa tarde com o Leandro Alves e o Vagno Godez, que vamos apresentar agora o projeto Os Romeiros de Coutinho. Então, respirem fundo. Partiu Nordeste Lab 2021. 3, 2, 1. Partiu, Romeiros. Boa tarde e boa tarde, pessoal. Sou Leandro Alves, sou diretor e roteirista. Sou mestre de cinema também pela UFF, Federal do Sergipe. Tenho alguns trabalhos, trabalho com formação, capacitação de produção aqui em Arapiraca. Tenho alguns curtas. O último curto foi o Avalanche, que foi uma curta que rodou alguns festivais. E eu estou em pré-produção do meu primeiro telefilme, que é o Movimento Perpétuo, que foi aprovado pelo edital do Estado de Alagoas, e também na primeira desenvolvimento do Romeiro de Coutinho, que foi outro projeto aprovado pelo edital de Arapiraca. Vagno? Olá, boa tarde. Meu nome é Vagno Godez, sou diretor, produtor, com oito anos de atuação no audiovisual. Estamos aqui representando a Filmes de Bananola, uma produtora independente de Arapiraca, do interior de Alagoas. Também temos o projeto, que é o Núcleo do Audiovisual de Arapiraca, um projeto que nasce como projeto de formação, onde eu e o Leandro somos os coordenadores, mas, através dele, já produzimos mais de 15 curtas, entre eles, Desta Fera, que é um curta-metragem meu, como realizador, diretor e roteirista. Participou mais de 30 festivais, recentemente licenciado para o Canal Brasil. Sou produtor executivo do telefilme do Leandro Alves, Movimento Perpétuo, e estamos hoje aqui para apresentar o projeto Romeiros de Continho. É um projeto de telefilme, documentário, 90 minutos. Em 1994, às três horas da manhã, um grupo de moradores da comunidade de Fernandes, da cidade de Arapiraca, interior de Alagoas, estão na praça da comunidade, esperando um pau de arara, um caminhão improvisado para transportar pessoas, e, nesse caso, um caminhão de transportar animais. Eles estão esperando para fazer uma viagem de 16 horas até Juazeiro do Norte. Acompanhando essa viagem está Eduardo Coutinho, que faz, a partir desse registro, o filme Romeiros de Padre Cícero. Mais de 25 anos depois, essa romaria ainda existe, com esses personagens e esses lugares que fizeram parte da história de Eduardo Coutinho. Romeiros de Coutinho pretende revisitar esses personagens, essa comunidade e esses lugares. Reandrão? A gente busca para a narrativa desse filme, a gente pretende em três atos, inicialmente. Eu falo inicialmente porque também se trata de um filme de busca. Como é possível tratar de um filme de busca, a gente pode contar com a casa e ir para outros lugares também com o filme. Então, a gente retorna, quer retornar ao povoado Fernandes, lá, registrar essas pessoas, esses lugares, quando o Coutinho visitou. É meio que uma busca, assim, é o estilo Cabra Marcada para morrer. Contar essas histórias e aí a gente pensa também em uma câmera mais em movimento, acompanhando. a gente tem a personagem principal que é a Luísa, a Luísa foi a romeira que organizou a romaria na época do filme. Ela ainda está lá e ela ainda organiza essa romaria. Então, ela vai ser meio que uma espécie de Rosilene do filme O Príncipe, vai estar acompanhando ela em busca desses personagens, contando essas histórias. E o terceiro momento seria justamente registrar essa romaria. e essa romaria no processo de registro mesmo, uma coisa muito mais observativa, a gente acompanhar esses rituais, esses cantos, essas paradas, esses descantos, essa organização também, registrar essa organização da romaria, como é que eles se organizam. Tem uma coisa interessante que há hoje competição de romaria no povoado, no Fernandes. Tem outras pessoas que participaram do filme do Coutinho, que participaram da romaria de Luísa, que estão fazendo outras romarias, então também tem outras camadas políticas sociais também dentro dessa história. E cabe lembrar também que não é um filme, que a gente não quer fazer um filme que Coutinho não fez. Na verdade, eu falo que não fez porque ele considera esse filme como um filme menor para ele. É um filme que ele achava que tinha muito potencial, mas quando, depois da edição, ele viu que era um filme menor. Então, assim, é um filme que Coutinho considera menor. É bem curioso isso. Então, assim, a ideia não é fazer um filme que Coutinho considera menor, refazer esse filme. A gente tem Coutinho como ponto de partida, mas não como ponto de chegada. O filme de Coutinho vai servir para fazer o nosso filme, o cinema de Coutinho. Então, é um filme em Arapiraca, feito em Arapiraca, através do nosso cinema. E são discussões que a gente vem tendo aqui nessas construções de formação, de capacitação do que é essa Arapiraca e de como se contar essas histórias de Arapiraca. E aí a gente propõe essa discussão a partir dessas narrativas. A gente tem uma memória afetiva. É um filme também que, de certa forma, é um resgate pessoal da gente. A gente volta para a comunidade... A gente trabalha com Coutinho. Coutinho foi um objeto de pesquisa das minhas produções, referência de filmes, inclusive meu primeiro filme totalmente referente de Coutinho. Foi um objeto de pesquisa da minha dissertação na UFIS, a história do documentário, a história do documentário alagoando. Então, a coisa, de certa forma, é um personagem pessoal também que eu trato para o meu lado pessoal. E a própria comunidade, que é uma comunidade também que eu vivi na infância, na minha adolescência e aprendi muita coisa na comunidade. E foi dentro dessa comunidade que eu soube do filme de Coutinho. Então, através dessa comunidade, foi que ela me passaram e eu tive conhecimento desse filme de Coutinho, que era um filme que, na verdade, desconhecido até então. agora que ele está sendo retomado por algumas questões. Então, assim, é um filme, de certa forma, que tem esse resgate pessoal também e tem o Coutinho e as referências de Coutinho. Um minuto! E eu quero finalizar a minha fala da seguinte maneira. Tem um texto do Benjamin que ele fala o seguinte, eu vou parafradear. O pitoresco exótico só se é conhecido pelos estrangeiros. o autor do livro, na verdade, o autor do filme, de que faz a sua própria cidade, ele vai trabalhar com questões pessoais que voltam ao passado, com essa fraternidade, porque não foi em vão que o autor desse filme nasceu nesse lugar. Então, é isso. Só para finalizar, eu queria dizer que o projeto foi contemplado no edital do audiovisual de Arapiraca, pela linha dos arranjos regionais e nós estamos aqui apresentando o projeto, atualmente está em fase de desenvolvimento, estamos aqui apresentando o projeto, buscando parceiros para a coprodução e, quem sabe, uma coprodução internacional. A gente tem buscado esses caminhos. Obrigado. Muito bem! Partimos, pessoal! Está ótimo, né? Tudo nos tempos. e, bem, vou começar por você, Ibirá, vou alterar as ordens aqui, já que estamos... Vamos começar, vamos avançar nessa descolonização. Então, queria ouvir suas impressões e o que você tem para colocar para os autores do projeto. Bom, eu sou suspeito, porque justamente o cavalo, a gente está distribuindo aqui também e aí acabei... Estou num momento de muito afeto também com a Lagoas como um todo. O Rafael, o diretor, também é de Arapiraca, a gente fez uma ação toda lá em Arapiraca que eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer e tudo mais. Enfim, então, eu estou num momento bem suspeito mesmo para falar sobre sobre esse projeto, porque ativou esse momento afeto sem falar, de claro, que eu acho que você está trazendo... Você, Leandro, você está trazendo uma... como você falou agora, é uma busca que vem de um negócio pessoal seu também mesmo, não é só o interesse estrangeiro sobre esse evento histórico que aconteceu e que agora você quer fazer, mas tem essa busca pessoal e eu acho isso sempre muito bonito. Eu acho que é quando sai verdadeiro a busca do cinema que a gente quer fazer, quando ela está vindo realmente de algo que vem bem interno nosso. Bom, vocês estão ainda no desenvolvimento, então, assim, eu não tenho ainda muito o que falar, senão, eu enquanto distribuidor aqui, dizer que... Depois a gente escuta o Argel falar um pouquinho também, também nesse lugar de distribuidor. Está dando uma travada aqui a minha fala, ou vocês estão ouvindo? Não, mas rápido, mas está funcionando bem. Pode seguir. Beleza, Enfim, se em algum momento a gente sentir que pode seguir, seja comigo, seja com o Argel, acho que é legal sempre ter um distribuidor desde essa fase já para poder ajudar ajudar a construir também esse olhar delicadamente falando que esse olhar do rótulo externo, de como a gente começa a comunicabilizar, vamos falar assim, o filme. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela ideia, parabéns pela motivação, vamos nessa. Obrigado. Ludmila, fala um pouco o que você tem para perguntar sobre esse projeto, o que ele te revela e o que você tem para perguntar para os meninos. Sei que a apresentação foi ótima, mas vamos futucar eles um pouco. Vamos, vamos. Estamos aqui, para aí. Brincadeira, gente. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui de novo com vocês, parabenizar mais um ano de organização do Nordeste Lab, é sempre um mercado incrível, super extenso, mas super bem organizado, a gente se sente muito acolhido e, como o Victor falou aí no começo, é um momento de encontro e afeto, mas também de mercado, então é muito bom a gente conseguir movimentar isso, ainda que ainda estejamos todos virtualmente presentes. Bom, Leandro, Wagner, parabéns. Como o Ibirá falou um pouquinho, é um projeto com esse toque pessoal que traz essa camada de pessoalidade e um toque autoral, eu imagino que isso venha a se refletir no documentário, esse lado um pouco mais autoral do documentário. Enquanto vocês apresentavam, me surgiu uma dúvida aqui que eu até dei uma anotadinha, que é um filme que vai trazer uma carga de religiosidade e fé muito grande, mas que também não é possível, ainda mais nos cenários e na situação que a gente vive atualmente, falar disso desassociado de um cenário político social. Então, a minha pergunta era como vocês pretendem abordar essa questão, essa sintonia e essa complexidade no documentário. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta que eu estava esperando muito, eu estava refletindo muito sobre isso. Que bom! Essas camadas mesmo sociais, políticas e religiosas que eu acho que de todo jeito vai estar e a gente quer inserir dentro do Romeiros. primeiro a gente tem um padre que é totalmente complexo, porque é um padre que usa, enfim, é um personagem complexo e eu falo dele porque é ele que coordena, ele que incentiva essas rumarias, na verdade, através dele. E a gente tem uma questão, como eu coloquei um pouco aí, uma questão política dentro disso aí, tanto esse discurso religioso forte, como uma questão econômica mesmo assim dentro dele. Tem algumas coisas que a partir dessas abordagens e dessas questões, eu não gosto de ser um filme que a gente só registre rituais, religião, é uma coisa até inclusive que Coutinho não fez no... Ele fez isso no Romeiro do Padre Cícero, mas ele disse que não filmou só de forma daquela maneira justamente por ter feito isso com o Romeiro do Padre Cícero. Então, tem uma carga também de performance aí, mas há relações também do sagrado, do profano, do pago, da economia, quando você... Por isso que a gente quer registrar essa rumaria e todo o processo de construção dessa rumaria, porque aí eu acho que vão fugir camadas e faícias que a gente vai tratar esse tema, por exemplo, a gente tem uma disputa entre rumarias ali. Você era rumeiro de uma pessoa e ela acaba saindo porque acha questões políticas ali que trazem um ônibus melhor, que você vai pagar menos que se você arrumar três ou quatro pessoas você vai de graça. Então, tem questões ali que aí você utiliza também da fé pela fé das pessoas. Então, assim, são camadas que eu acho que a gente vai encontrando dentro dessa rumaria, não é só o simples que precisa registrar esses rituais, esses dogmas e esses discursos religiosos. Maravilha! Muito bem, Argel, que beleza, hein? E aí? Vamos lá, vamos abrir aqui para as nossas concorrências internas do Melhor Pelo Amigo e me fala as suas impressões e o que você tem a dizer sobre esse projeto encantador. Bom, parabéns aí, meninos, uma boa apresentação. Coutinho, assim, sempre escuto Coutinho, já meu coração fica acelerado, porque não tem como não amar Coutinho, né? Enfim, quando eu comecei a ouvir a apresentação e sempre aquele, uma coisa que sempre permeia, assim, as minhas, as minhas, meus questionamentos, tanto de projetos documentários, ficção, é um personagem, né? E ali logo vocês trouxeram que tem a Luísa, né? Que fez essa trajetória do primeiro filme, do Coutinho, e agora ela está no segundo. E eu queria saber um pouquinho, ouvir um pouquinho mais da Luísa, assim, por que vocês escolheram a Luísa, apesar dela ser essa liderança, mas ela tem esse carisma, ela tem esse lugar que, enfim, eu sempre acho que o público, eles se amarrem alguém na história, né? E eu entendi que a Luísa vai ser essa conexão, é isso? Ela tem alguma coisa, mudou de quando ela fez o filme com o Coutinho? Claro, não mudou, mas, enfim, o que tem de diferente? nesse passar de anos aí, o que ela traz, enfim, eu acho também, até emendendo um pouquinho com essa pergunta da Ludmilla, se ela também traz esse lugar, né? Dessa questão religiosa, do passado e do momento atual, que eu acho que é bem importante, assim, a gente, de alguma forma, falar. Olha, Luísa, a gente entrevistou algumas vezes a Luísa, eu acho que é uma personagem importante, primeiro, porque, assim, ela é uma liderança ali, uma liderança que não, que está perdendo, na verdade, a liderança econômica, na verdade, ela é muito mais religiosa, ela traz essa carga de religiosidade, né? Então, ela foi descoberta pelo Coutinho, na época, e aí foi descoberta pelo padre do Juazeiro, que indicou essa romaria, que era uma romaria muito famosa, né? Que foi perdendo força por conta dessas outras romarias que aconteceram nessas competições. Ela lembra de Coutinho, assim, tipo, ela, eu descobri, na verdade, eu fui para atrás de Luzia, porque ela estava passeando em São Paulo, ela teve uma romaria em Nossa Senhora Aparecida, e aí acabou andando pela, foi para a Avenida Paulista, e de repente ela descobriu a exposição do Coutinho lá, e quando ela entrou, ela lembrou que tinha feito esse filme. Então, assim, as imagens do filme dela estavam lá, e a gente tem esse registro, a gente conseguiu, a galera registrando isso, então, assim, acho que tem uma coisa forte aí de relembrar essas questões de Luísa com essa memória, com essa volta de Coutinho com essa exposição, e foi de um nada, então tem coisas, algumas coisas, né, e ela também traz muito dessa, dessa formação religiosa mesmo, assim, de família, assim, tem todas as filhas dela, ela faz romaria três, quatro, cinco vezes por ano, sabe, e aí eu acho que, eu acho que a gente precisa se aprofundar, uma coisa que a gente não tocou diretamente dentro da pesquisa com a personagem, até por conta de pandemia, etc e tal, mas é uma relação que a gente quer, se aprofundar mais sobre essas, né, e elas contam, assim, quantas vezes, ela disse que perdeu a conta, mas foi mais de cinco no verde para a Juazeiro, tem romeiros que contam isso, né, e a relação com o lugar também, sabe, eu acho que, eu acho que o lugar ali, o povoado Fernandes é um lugar culturalmente muito, né, famoso aqui em Arapiraca, muito, porque tem chaladeira de fundo, tem uma carga cultural ali, para além do, da religiosidade, né, e tem um cruzeiro do, do, do Fernandes que foi feita para a promessa do Padre Ciro, e, e relações de curiosidades também dentro de Luzia, né, na verdade, quando, 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 Coutinho estava filmando, ia filmar a Romaria no outro dia, ele passou a três, três, quatro horas de manhã filmando um velório de Luzia, o primo de Luzia que estava lá, então, assim, a Luzia foi direto para essa Romaria, tem essas questões, essas filmadas, duas coisas que a gente pretende abordar e Luzia, né, e essa relação também dessa, desse Romeiro, desse lugar e do Fertão. Bacana, Diogo, diz aí, fechando o nosso ciclo, estou fazendo um pouquinho mais rápido, temos só dois projetos, podemos saborear mais os projetos, começou um MC bonzinho, a gente vai dar um pouquinho de corda aqui, então, por favor. Eu vou ser rápido. Não, ainda temos tempo aqui. Então, vou demorar. A viagem está boa, a viagem está boa. Está ótimo mesmo. Gente, parabéns, Leandro, Wagner, muito interessante esse olhar para o passado, pelos olhos do Coutinho. A minha pergunta é justamente sobre isso, vocês dizem que, aliás, desculpa, porque eu caí em algum momento e não posso perder alguma coisa importante. Se já foi respondido, peço desculpa. Vocês dizem que, partem do doc do Coutinho para construir o doc de vocês, que é um excelente ensejo. Vocês pretendem permear o Coutinho ao longo deste documentário em termos de narrativa, linguagem? Como ele influenciou a ideia desse filme para vocês ao longo da narrativa? E se vocês pretendem ter essas referências ao longo da filmagem e tudo mais? Ok. Vou pedir brevidade, um minuto na resposta, por favor. Como falei, o Coutinho vai ser o ponto de partida. Eu acho que a gente utiliza os dispositivos de Coutinho, que fez Coutinho se consagrar com os dispositivos e com o método dele. Essa é a ideia inicial, acompanhar a câmera, ter personagens, de repente, a gente pretende projetar o filme na praça, traz esses personagens, então dispositivos de Coutinho. Mas são dispositivos só que vão ser utilizados para a gente ter base como a gente vai fazer o cinema, até porque a gente está no processo de fazer cinema em Arapiraca, a gente está com formação, capacitação, isso não anda, exercita, fazendo agora. Então, assim, o Coutinho sempre foi referente para mim, mas acho que a gente tem um jeito de fazer cinema, sabe? Eu acho que é isso que precisa entrar dentro do documentário. Tem o Coutinho só como ponto de partida mesmo. Muito bem. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, gente. Parabéns. Lindo começo, lindo pitching, uma vez mais. Super feliz de ver esses caminhos do cinema alagoano se abrindo agora através de Arapiraca. Parabéns, Leandro e Vagno. E agora vamos partir para outra viagem, uma viagem muito especial e vou chamar aqui as nossas queridas participantes e parceiras, Urânia Muzanzu e Vânia Lima, para nos apresentarem o próximo projeto, que é o Mulheres Negras em Rotas de Liberdade. Então, essa dupla é uma rima e uma solução. Então, Vânia e Urânia, só esperar aqui, opa, só um minutinho para disparar o cronômetro. e só um segundo. Opa! Ok! Vamos lá! Partimos! Olá, gente! Eu sou Vânia Lima, estou falando aqui de Salvador, na Bahia. Eu sou produtora executiva do Mulheres em Rotas de Liberdade, um documentário de 85 minutos. A minha trajetória no audiovisual começou há cerca de 20 anos, confunde-se muito com a empresa da qual sou sócia fundadora, que é a Tender Produções. Nós temos mais de 40 projetos entregues ao mercado audiovisual brasileiro, sempre com sotaque e com DNA brasileiro. Desses projetos, eu destaco, assim que tem a ver com o nosso projeto agora, o Memórias do Brasil e o documentário e o documentário, antes que me esqueçam, meu nome é de estar, que ganhou o prêmio no Inédite, ambos de 2019. Bem, antes, eu não vou falar muito desse projeto, vou deixar para a Urânia, que é a nossa cineasta, diretora e roteirista do projeto, para ela abrir essa fala agora. Olá, gente! Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Urânia Monsanzo, sou jornalista e mestre em antropologia, sou terapolitana e atuo como roteirista e diretora há um pouco mais de 10 anos. Na minha trajetória no audiovisual, eu já dirigi, roteirizei três curtas-metragens, uma série, e esse ano eu lanço o meu primeiro longa-metragem em coprodução com a Racó e com Lázaro Ramos, todos esses produtos do gênero documentário. Bom, Mulheres Negras em Rotas de Liberdade, falar desse filme é um pouco falar de mim também, porque eu sou uma das personagens do filme. O filme nasce em 2012, quando eu estive no Benin, fazendo o meu primeiro curta-metragem, que foi e eu estive com seis matriarcas da tradição Gênes de Marim, e o filme nasce na experiência de estar no portal do Não Retorno. Estando nesse portal, olhando o Atlântico, eu decidi que voltaria e voltaria e não voltaria sozinha, que eu voltaria com mulheres, com outras mulheres negras brasileiras, cuja trajetória inspirassem lutas por liberdade. E, desde então, eu venho gestando esse projeto e escolhendo e elegendo essas outras mulheres. E temos já essas seis personagens já destacadas. vamos de Gana até a Nigéria refazer o percurso da Rota dos Escravos, de onde partiram os tumbeiros para povoar a diáspora africana no mundo, principalmente nas Américas. Então, nossos personagens são Sueli Carneiro, que é filósofa, uma referência para a luta antirracista no Brasil, Conceição Evaristo, Preta Rara, Lué de Luna, Érica Malunguinho e Mirtes Renata, a mãe de Miguel. A ideia é que a gente faça o percurso para, desde lá, do Continente Mãe, a gente possa discutir liberdade. O filme é um filme que começa em Salvador, nós viajamos todas juntas e partimos daqui. e a cena inicial é um padê para Exu que vamos fazer coletivamente para pedir caminhos abertos para chegar em África. Esse filme se destaca para uma narrativa como vocês veem com quase multiplot, nós temos sete mulheres, uma dessas mulheres não vai viajar, que é a Érica, ela vai ficar daqui, foi um convite feito, mas a gente sabe que em África temos ainda muitos desafios em relação ao gênero, então ela não vai, mas ela continua daqui dialogando conosco. Todas essas mulheres já tiveram o convite confirmado, já temos as anuências, temos apenas um convite que queremos fazer presencial, que é com a Mirce e Renata, já começamos o diálogo, mas como ela não é do audiovisual, não é da área artística, a gente quer ter esse momento de conversa presencialmente para definir esses momentos. Uma coisa muito importante é pensar que Urânia, de 2012 até agora, investigou junto a essas mulheres quais seriam os momentos em África para se destacar no filme. Então eu queria que ela falasse dois momentinhos muito importantes depois dessa partida coletiva daqui, o filme dialoga com narrativas em coletivo e individuales. Então eu queria que ela destacasse dois momentos muito importantes do filme que ela já sinalizou a partir do seu roteiro inicial. Áudio, Urânia, está sem áudio. Desculpa. tem dois momentos, eu vou destacar dois momentos que eu acho muito preciosos, a partir justamente dessas trajetórias. Então, a gente vai atravessar o rio Oxum na Nigéria. Esse é um princípio da feminilidade para os povos negros. Oxum é essa entidade que quem seja o feminino no corpo da pessoa e mais que isso também seja a liberdade. então nós vamos fazer esse percurso, essa travessia no rio Oxum. Um outro destaque é a partir de relações singulares de cada uma delas com a dimensão de família, a gente vai convidar a Lued a conhecer um outro pai. Lued é uma mulher iniciada para a Bessém e no Benin o culto às Danes é uma é um marco na civilização do antigo Dalmé, então ela vai conhecer a nascente do culto para o Vodum que ela foi iniciada no Brasil. Tem também uma visita a OIó onde Sueli Carneiro vai poder dialogar com estudantes da universidade onde ela se inspirou para os seus escritos e para o seu trabalho no Brasil. Um minuto? Olha, Gana, Togo, Benin e Nigéria são os quatro países que essa série, olha, eu estou pegando a mania de vida de chamar o filme de série, mas que esse filme, eu estou dando spoiler, vai perceber, então nós estaremos nesses quatro países, além de Brasil, obviamente. O filme termina com o retorno dessas mulheres, então o nosso contato final é aqui, é um filme que olha para a nossa ancestralidade para apontar para o futuro. A gente olha para um país ainda racista, ainda que precisa enfrentar suas barreiras e pensar num lugar onde a gente pode conviver e ter um destino para essas mulheres cada vez com mais liberdades e mais oportunidades e mais tudo que elas quiserem. Então é um filme que vai para o passado, mas para olhar para o futuro. Muito bem, nossa, que beleza, gente. está vendo? Arrepios online, arrepios online, eles existem, faz parte, está vendo? O frio na barriga se mistura com tudo isso. Ludmilla, vou começar por você, esse projeto já tem vários interesses e intenções que a gente vai descobrindo daqui a pouco, mas vou começar por você, Ludmilla. Está ótimo, Vitor, obrigada. Urânia, Vânia, parabéns, realmente é emocionante, é de arrepiar, de verdade. e achei tudo, é óbvio, é extremamente profundo, é pesado, mas também poético. Anotei várias perguntas, mas vou tentar fazer uma forma. Uma delas, inclusive, era sobre isso, se vocês já tinham pensado em um spin-off ou depois transformar isso em série, porque vocês têm personagens incríveis, pessoas que vão fazer parte desse documentário, documentário, mas como mesmo Vânia falou, com histórias coletivas, mas também individuais, então, gente, dá para explorar muito, já quero ver os desdobramentos disso, porque espaço tem, conteúdo tem, história tem, e parabéns por essa sutileza de visitar o passado, mas com esse olhar para o futuro, para conseguir falar sobre temáticas sobre as quais a gente já vem discutindo, e ainda bem que estamos discutindo, mas talvez sob uma outra perspectiva, com outro olhar. Eu queria saber, em termos de pergunta, o quão, porque é um conjunto, é um encontro muito rico, então, o quão disso vocês vão fazer roteirizado, de fato, se tem perguntas específicas para fazer com que elas tragam as respostas que se espera que se traga, e o quanto de documentário registro vocês pretendem fazer, como misturar esse, enfim, esse mix mesmo. Muito bem, colocado. Diga aí, Irânia. Então, a gente tem, em termos de estrutura, conversado e construído alguns caminhos. O roteiro está, vamos dizer assim, esqueletado, mas ele não está fechado, justamente porque, quando se trata de continente africano, a gente tem que se abrir para o que ocorrer. A minha experiência em 2012 diz muito sobre isso. A gente tem que também acolher aquilo que o filme nos dá, e são sempre boas surpresas. Nesse sentido, a gente tende a ter uma segunda unidade, uma segunda câmera, que vai fazer ali o registro dos desfechos pessoais, individuais, das personagens. e a gente, eu tenho quase que certeza, pela experiência que eu já tive, que os lugares, eles vão ensejar as falas e o debate, os territórios, os lugares, está muito ligado às escolhas que a gente vai fazer, as conversas com as quais a gente, as conversas que a gente vai proporcionar para as personagens, os encontros com mulheres de lá, com territórios, com experiências sensoriais. Então, cinema direto mesmo, e acho que esses encontros e esses momentos também de solidão delas vai trazer tudo o que a gente precisa contar. Queria só ressaltar também que todas essas mulheres, quase todas delas, são artistas, são escritoras, elas criam música, elas escrevem texto, a Preta Rara é uma rapper e está na internet e está no mundo todo. Então, a gente acha que existem momentos dessa solidão que vão repercutir mais, e mais para longe, depois e sempre. Então, essa é uma viagem necessária. Então, acho que tem muita coisa roteirizada e muita coisa que conta com essa energia dos personagens. A produção local também é outro desfecho que eu queria sinalizar aqui, já que a gente está num pinte mais largo, que a gente conta com a possibilidade de ter co-produtores locais. Nós estamos atendendo no dia 13 com cinco produtores da Nigéria já conversando e a gente tem muito, muito tesão, vou usar essa palavra, porque acho que é a palavra certa, de ter colaboradores e pessoas que colaborem dessas regiões. É o que a gente espera e quer. Muito bem. Argel, eu sei que vocês estão com o pé aqui, a olhar está com o pé lá em Veneza, Veneza, Salvador, tudo ao mesmo tempo agora, ainda temos que pensar em Gana, parabéns aí, Gramado, Veneza, essa trajetória, essa fertilidade do nosso baiano, o nosso baiano, o Ali Muritima, sabemos, mas, enfim, querido, suas impressões e o que você tem que colocar sobre o projeto, por favor. Bom, meninas, eu estou arrepiado, tentando imaginar, mas é um projeto muito lindo, parabéns pela apresentação. Enfim, eu queria até pegar esse gancho que a Vânia trouxe, que a gente tem cantoras, artistas, enfim, e falando de África e falando dessa rota, não sei, pelo menos eu sinto que também tem uma parte musical, não sei se isso está pensado dentro do filme, do projeto, mas queria saber isso de vocês, foi uma curiosidade que eu tive, e também entender essa questão, enfim, eu sei que é um projeto aí, mas se você já tem distribuidor, como tem essas questões de coprodução, enfim, de parcerias, mas é um projeto que interessa muito, com certeza, o que a gente tem buscado e pensado, é belíssimo, estou curioso para ver esse filme. Então, eu vou responder a pergunta mais artística, e a Vânia fala da outra parte, então, eu acho que, com certeza, esse filme, a gente, eu gosto muito de criar dispositivos, então, tem uns dispositivos que eu estou pensando justamente para provocar esse estado de criação dessas mulheres no seu percurso, e nas minhas conversas com a Lued, ela, a gente, antes dela ter dial e agora, depois, ela fala, olha, tudo vai virar música, e eu acho que a gente tem, a gente tem esse, essa possibilidade muito, assim, real, e eu gosto muito dessa ideia, então, tanto eu, quanto as cantoras que estão, porque tem preta também, que está muito animada com a viagem, a gente sempre tem conversado, e elas estão justamente nessa expectativa do que esses encontros vai disparar de criação no trabalho delas, e, certamente, isso vai estar à disposição do filme, é o nosso acordo. É mesmo. A gente tem o filme como uma plataforma, o filme é a primeira entrega de uma plataforma de um projeto, como vocês viram, são sete mulheres, África, Brasil, diáspora, então, o filme é um caminho para uma plataforma. Essa primeira iniciativa, a gente conseguiu captação de 50% já dos recursos, então, por isso que a gente tem a produção garantida para 2022, nós já temos essa garantia, e a gente conta com muitas pessoas interessadas, aqui mesmo, Ibirá é uma das pessoas que nos incentivou, nos acolheu, no momento que a gente estava ali ainda com o projeto patinando, entrando em linhas de financiamento, buscando, mas a gente está aberto, eu acho que aqui tem espaço bastante com sete mulheres, com África, com Brasil, para olhar para o Futura, para a GNT, temos espaço, obviamente, para a Descoloniza, temos espaço para todos vocês, até porque nós precisamos, é um filme de acolhimento e de pertencimento, então, se vocês vierem com a gente, eu sei que essa viagem vai atingir ainda mais pessoas e vai construir ainda mais caminhos, com certeza. Eu só problemei um pouquinho da, desculpa, só perguntar isso, gente, mas é porque, se a gente ter um filme que é de Moçambique, que é o Avó 19, o diretor de lá, recentemente, a gente também lançou, semana passada, o Animal Amarelo também, que tem essa ponte com Moçambique, enfim, enfim, estamos aqui, precisar de construir alguma ponte, alguma conexão, conte conosco, assim, então, estou muito emocionado de ouvir vocês falarem, muito, muito parabéns. Muito obrigada, Angel, com certeza, a gente vai entrar em contato. E ainda vai ter que ter uma parte especial, Angel, você está falando com o moçambicano aqui, apesar de ser um branco descolonizado, como eu sempre digo, mãe, só tem duas, e eu fico feliz de ver essas parcerias, de ver mais um projeto que sinaliza para possíveis parcerias entre o Brasil e países africanos, e eu mesmo estou preparando depois do Língua mais um projeto que tem a ver com isso, então, só nessa intervenção elogiar essa disponibilidade e esses caminhos incríveis que a Olhar está fazendo para além das nossas fronteiras. E agora, voltando para o nosso território, já que as minhas queridas autoras cometeram um ato falho durante a série, eu não posso deixar de... Quero guardar um espaço especial aqui para o Diogo, para ouvir o GNT sobre esse projeto, já que elas abriram essa... Já vai ser uma série, é isso? já que o Enigma é uma matéria futura, estamos num... Maravilhoso! Mas, assim, a gente compra em conjunto, o Futura e o GNT. É, eu juro que anotei isso daqui, tá? Eu juro que anotei. Gente, fora que a Globoplay também vai querer dar uma brincada com isso. Tem espaço para todo mundo. para todo mundo, né? E eu tenho que elogiar também, porque eu acho que a gente está diante atualmente de um projeto histórico, histórico, que é o Neo-Enigma da Matéria Escura, que acabou de entrar no ar. É lindo. É, encantado, lindo, uma iniciativa do GNT junto com o Emicida. Obrigado. E aí eu não... É assim, um projeto que tem me emocionado, porque eu tenho elos com todos os autores, enfim, acho que é uma potência, uma revelação, não é uma revelação, mas é um grande passo dentro do audiovisual brasileiro, tem que fazer-se a parte. E eu acho que esse projeto é um banquete para vocês também. Agora eu vou provocar a filha do desdobramento, da série, dessas mulheres, que são mulheres conhecidas, tem pessoas no mainstream, enfim, tem uma série de fatores onde eu acho que combinaria uma parceria muito instigante. Então, Diogo, te passo essa pergunta. Sem dúvida, Vitor, sem dúvida. Duas perguntas, já entrando mesmo nessa seara mesmo. Vocês pretenderiam fazer essa filmagem do doc, do longa, já pensando mesmo numa possibilidade de serializar essa história? E uma coisa que me veio quando vocês estavam apresentando, vocês falaram muito das nossas referências brasileiras dessas mulheres que vão viajar? E fiquei curioso para saber quais são as referências em África que elas vão encontrar. Vocês já pensaram em pessoas específicas, mulheres específicas? Como é que está essa questão da pesquisa de personagem no outro continente? Maravilha! A gente viaja agora, no começo do ano, para uma viagem de pesquisa já mais aprofundada, mas como estou há muitos anos gestando esse projeto, claro que a gente já investigou e já dialogou, com mulheres cuja trajetória tem encontros com a trajetória dessas mulheres aqui. Então, tem duas figuras de Gana que são mulheres que trabalham a vida inteira nas embaixadas, como empregada doméstica, duas embaixadoras, num bairro de Gana e que têm uma luta também por direitos desse trabalho doméstico. Então, um diálogo importante com Preta Rara, que tem todo esse trabalho de discutir a perspectiva escravocrata do trabalho doméstico no Brasil. Tem Mirtes, Renata, que obviamente a gente sabe que por ser empregada doméstica e ter ido trabalhar numa pandemia e viver num país racista acaba perdendo o seu filho numa tragédia. Tem artistas do Benin e da Nigéria com quem a Lued provavelmente vai dialogar. eu, por exemplo, tenho a ideia de fazer, dela fazer uma apresentação na maior feira do Benin, que é uma feira que parece muito com a feira de São Joaquim na Bahia, mas que tem música a céu aberto. Então, dela fazer essa interação com artistas de lá, ela que já produziu um disco com o Kato, que é um amigo meu que fez o disco, a direção musical do último disco dela, é uma artista do Quênia, então ela já tem esse diálogo musical com a África. Então, tem sim essas interações e, obviamente, na pesquisa, na viagem de pesquisa, a gente vai poder refinar esses encontros. Parabéns, excelente. O tamanho, Diogo, dessa abordagem que foi o que você perguntou, a gente agora sonha alto, mas, nesse momento, a gente precisa realmente de parceiros para que a gente possa pisar com mais firmeza em África. Então, nesse momento, a gente sonha com 50% que a gente garantiu nas linhas de financiamento, o que nos dá a possibilidade de fazer uma excelente longa e uma excelente perspectiva para a série. Mas eu gostaria muito de estar pisando em África com a perspectiva concreta dessa série e com a discussão com o GNT, com o Futura, de o que a gente vai buscar, quantos dias a mais a gente vai ficar, porque nossas três semanas que a gente tem prevista pode virar quatro, pode virar duas engues ou três de captação. Isso tudo pode ser acolhido com a presença de pessoas como vocês, que vão agregar não só no conteúdo, mas também nessa firmeza de pisar em África. Muito bem, eu vou ter que tocar aqui, senão a gente vai falar muito bem, acho maravilhoso. E, de novo, temos que aproveitar essa viagem, até porque acho que ela pode ter encontros. A gente começa a ter essa presença dos pensadores negros contemporâneos. A Kirin Bender vai estar aqui abrindo um evento já semana que vem. Então, acho que trazer essas trocas pode ser muito revelador. Acho que é uma oportunidade que uma viagem tão profunda não deveria excluir. E, para fechar aqui, não à toa, embora o tempo está estourado, vou acabar com o Ibirá, porque sei que o Ibirá já tem uma relação com o projeto, já está acompanhando, a Descoloniza já fala por si só. Ibirá, quero ouvir, quero ter a tua voz aqui para a gente encerrar as perguntas, as colocações aqui dessa primeira fase de pitching do Nordeste Lab 2021. Parabéns, e parabéns pelo seu lado visionário também, já estão presentes no projeto. Diga lá. Obrigado, Vitor. É, não, para mim, é uma honra você ter iniciado uma relação com toda essa história, com todo esse projeto. Ele é realmente, enfim, ele é arrepiante mesmo. E agora, escutando, ele ganha uma proporção ainda maior. De novo, parabéns, Vânia e Urânia, e também obrigado por se aproximar, por se aproximarem. Eu quero só fazer um gancho que a gente, várias vezes, nesses pitchings aqui no Nordeste Lab, a gente, quando tem distribuidores aqui, a gente sempre brinca que a gente pode, em algum momento, fazer com a distribuição, mas isso nunca acontece. Vamos, Agel? Aí, ó, que coisa, gente, que coisa maravilhosa. É isso, ó. Eu acho que nunca acontece por mil motivos, assim, né? Mas a gente nunca, a gente nunca realmente, a gente também sempre fala isso, a gente nunca está competindo entre nós, a gente está se complementando, mas a co-distribuição, eu acho que muitas vezes ela pode realmente ser benéfica. São coisas delicadas de se fazer, mas eu acho que é algo, como o filme ainda vai ser filmado, tem muito chão pela frente, mas eu acho que é algo que pode ser construído real, real oficial aqui para esse projeto. eu queria só fazer uma perguntinha, porque agora, escutando, realmente vieram várias outras camadas. Existem, pelo que eu entendi, escutando, existem dois pontos entre as personagens que se destacam um pouco mais, que é essa questão da Erika Malunguinho de não poder ir, que isso é uma questão, e a Lued acaba tendo, enfim, ela veio, né, na sua fala, Lorraine, algumas vezes, tem essa questão do outro pai, enfim, e eu queria entender se existe algo pensado pontualmente para cada uma das personagens, ou não é essa a ideia, é uma ideia realmente do coletivo, mas vão acontecer esses momentos que é inevitável mesmo, ou não, só para entender um pouquinho disso. Ok, vou pedir uma brevidade na resposta, eu sei que depois vamos conversar muito, passaremos muitos anos falando desse projeto, mas agora vou te pedir só atenção para a gente não estourar demais o nosso tempo, porque esse bonzinho aqui já foi carregado nessa viagem, então, por favor, só peço essa concisão se possível, Urânia. Então, a gente tem sim momentos pensados para cada uma delas, justamente porque a gente considera essa questão que o coletivo é um ponto estruturante, mas que as singularidades não podem ser desprezadas porque elas são preciosas, então, assim, é uma coisa pensada para cada uma delas. Ok, gente, muito obrigado, tem que fazer uma parte aqui, nem posso passar muito, depois vou deixar Ibirá e Argel fazerem essa DR, mas tenho que falar uma coisa aqui que é histórica e não é assim, 20 anos de coordenação de pichings, é a primeira vez, gente, esse piching pode ser amarrado daqui, já temos GNT, Futura, Globoplay, descolonize e olhar, assim, partiu, é um piching histórico, vai ser o primeiro, só o Nordeste lá mesmo, vai ser o primeiro piching que os próprios brincantes, como eu não era, players, sabe, que esse negócio de player em projetos assim não bate bem, gosto de chamar todos vocês de brincantes, que todos os brincantes possam se juntar e sonhar juntos, só para destacar que fiquei feliz, honradíssimo, parabéns pelos projetos lindos, estourei o tempo, mas foi merecido, que bom que a gente pode desfrutar de projetos tão intensos, só quero agradecer e passar aqui para o nosso verdadeiro mestre cerimônia, acho que é o André, para a gente fechar, porque para quem está aí no YouTube, daqui a meia hora temos as ficções pela frente também. E Gabriel, queridão, diz aí. Ah, sou eu agora, não é André? Não, André começou, eu vou fechar aqui um pouquinho. Não é essa dupla, vamos lá, querido, vamos aí. Então, primeiro agradecer imensamente a Ibirá, a Argel, a Diogo, a Ludmilla, por estarem aqui fazendo parte dessa banca com a gente, estarem disponíveis para escutar esse projeto e contribuírem de forma tão positiva para todos eles. É muito importante, não só para eles que estão aqui, mas também para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir depois, porque é uma interação que nem todo mundo que está iniciando ou que já participou de pitch ou que vai participar de pitch e tem noção como é. Então, é importante também vocês estarem disponíveis para essa contribuição e como vai estar disponível no YouTube lá para todo mundo ver. Agradecer novamente. Agradecer também a todos vocês, a Leandro, a Wagner, a Vânia, a Orânia, enfim, há muita gente que a gente tem que agradecer por estar aqui nesse processo todo. E, inclusive, nesse processo de agradecimento, a gente vai encerrar aqui porque é às 16 horas, então você que ainda não assinou o canal, assine o canal para às 16 horas vai ter o pitch do A Sessão das Ficções, são mais cinco projetos que vão ser apresentados das 16 às 18. Não percam isso. Mas a gente está nesse processo de agradecimento para encerrar essa mesa e, coincidentemente, esse ano, dois grandes parceiros do Nordeste Lab se despediram aqui de Salvador. Um, a gente já fez uma homenagem, que foi Manfred Stoffel, que é o diretor do Goethe Instituto, que é a nossa casa, onde nós nos abrigamos durante... Desde 2016, quando fomos presenciais só no nosso primeiro ano, a gente não realizou lá. Então, dessas sete edições, quatro edições foram no Instituto Goethe. Nós temos que agradecer bastante a todos eles que nos acolheram lá. Em 2022, a gente espera ser acolhido novamente. E nós temos que nos despedir e agradecer bastante também uma outra figura muito importante na Sena Cultural aqui de Salvador nos últimos anos, inclusive pela parceria, pela abertura e também pela abertura de caminhos e de contatos que ele fez com a gente, que é Mamadou Gaillet, que é o diretor da Aliança Francesa, que também está se despedindo aqui de Salvador, que está deixando o posto de diretor da Aliança. Então, nosso muito agradecimento, nós somos eternamente gratos por Mamadou ter feito, aberto nossa casa. quando a gente fez o segundo ano que a gente transformou, o Vitor esteve com a gente em 2016 e em 2017, só fazendo preparação de pitching, fazendo também um pouquinho de consultoria de projetos, em 2018, quando a gente tomou a decisão, a gente tem que aprofundar esse processo e deixar de ser só pitching, transformar isso num laboratório de projetos. Mamadou aceitou e, em 2019, nossa etapa de preparação toda do pitching foi lá na Aliança Francesa presencialmente, numa sala maravilhosa que eles têm lá, que é com vista para a Bahia de Todos os Santos. Então, agradecer bastante a Mamadou e espero que, no futuro, a gente se reencontre. Eu acho que ele vai ficar um tempo ainda por aqui pela Bahia, mas só que não vai estar mais à frente da Aliança, mas, com certeza, a parceria com ele continua. Então, nosso agradecimento a todo mundo da Aliança Francesa, do Guestu, mas, especialmente, para a Manfred Stoffel e para a Mamadou Gaia. E aproveitar, Gabriel, também desejar as boas-vindas a Frederico Moschel, que é a nova diretora do Instituto Gate e que, seguramente, a gente vai manter esses vínculos, esses laços fortalecidos, já avisando aí a continuidade do projeto e essa parceria. E as boas-vindas à nova direção da Aliança, que deve chegar em breve também. É isso. A gente agradece mais uma vez a Banca. Obrigadíssimo. E reforçar, infelizmente, só foram dois projetos do nosso terceiro projeto, que era o História do Rio São Miguel. Infelizmente, o Otoniel e o Isaías não conseguiram acompanhar essa etapa, acompanharam as duas anteriores, infelizmente, não conseguiram estar nessa etapa. Mas a gente deseja aqui fortemente que esse projeto se torne realidade. A gente quer assistir também. Vê o Otoniel e o Isaías, vamos seguir em contato e daqui a pouco a gente começa o bloco das ficções, às quatro horas. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.